Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim No vídeo de hoje a gente traz aqui pra vocês Uma receita de um bolo de chocolate bem molhadinho mesmo Sei que vocês estão amando os bolos aqui do canal E nada melhor do eu trazer aqui o meu favorito de todos pra vocês Esse bolo é aquele bolo que você faz na mão Sem batedeira, sem liquidificador E fica maravilhoso Se você quer aquele bolo gelado, molhadinho de chocolate Com poucos ingredientes e muito fácil de fazer Faz essa receita que eu tenho certeza que vai ser sucesso Curte esse vídeo, comenta aqui pra mim o que você achou dessa receita Compartilha aí nas suas redes sociais Pra alguém que ama bolo de chocolate Ou faz aí pra criançada E vem comendo Em uma bacia eu vou colocar 3 ovos 100 gramas de açúcar E vou bater tudo até ficar um creminho Bem batidinho, bem homogêneo Vou juntar aqui 2 xícaras de farinha de trigo A medida da minha xícara tem 200 gramas Vou juntar aqui também 2 xícaras de chocolate em pó Estou utilizando 55% E essa é minha xícara Vou misturar tudo, olha Aqui a minha massa com 100ml de óleo E 100ml de água Eu esquentei o óleo com a água no forno Pra ficar aquele morninho, bem morninho mesmo E vou adicionando ali na minha massa Essa água com o óleo E misturando aos pouquinhos Você vai ver que massa lisinha que fica E olha isso pessoal Que massa simples, batida na mão mesmo Então estou misturando tudo dentro de um pote Pra mostrar pra vocês que você não precisa de liquidificador e nem batedeira Pra finalizar, uma colher de sopa de fermento em pó químico Aqui eu tenho uma forma montada com óleo Enfarinhada com chocolate em pó Vou espejar aqui toda a minha massa do meu bolo Vou levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 30 minutinhos Até você espetar um palitinho E sair limpinho Prontinho, enchi aqui Vou levar pra assar No forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 30 minutos Quando der 30 minutinhos pessoal Dá uma olhada ali que vai ficar aquele cheirinho de bolo bem gostoso E o seu bolo vai ficar pronto Pra nossa cobertura Vamos utilizar duas caixinhas de creme de leite Uma barrinha de 90 gramas de chocolate ao leite E 5 colheres de sopa de nescau Vai formar pessoal uma calda maravilhosa Mistura tudo ali Até dissolver todo o chocolate E você já pode utilizar como cobertura do seu bolo E eu posso fazer sem chocolate em barra? Pode sim O segredo agora é você fazer vários furinhos no seu bolo Estou fazendo aqui com o cabo de uma colher E você pode fazer com o canudo Com o que você quiser O importante é você fazer vários furos assim Olha Dentro do bolo Então eu gosto de fazer com a colher Que não sai a massa pra fora O canudo já vai sair Então faz com o cabo da colher mesmo Que for redondinho Fez isso olha Precisa ficar todo assim Porque a gente vai jogar o recheio aqui por cima agora E agora joga aquela calda que você fez E pessoal olha isso Toda a calda A maior parte dela ali vai escorrer dentro desses buraquinhos Vai ficar super úmido Geladinho Quando você colocar na geladeira esse bolo E fica incrível Porque quando você corta lá dentro Fica bem molhado Então no resultado final você vai ver que maravilha Dica incrível pra vocês Que gostam de bolo de chocolate Com bastante recheio Então olha Pode ver que o recheio está escorrendo todo lá dentro Compartilha esse vídeo Pra quem você sabe que vai amar Aprender essa receita aí Essa novidade Então vou jogar aqui toda a calda por cima E finalizar com granulados E com granulado de chocolate agora Gosto muito de colocar bastante granulado por cima E depois pessoal Deixa gelar aí por mais ou menos uma horinha E já pode servir E eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa massa E como que esse bolo de chocolate fica molhadinho por dentro Já curte se você já quer mais receitas aqui E comenta pra mim o que você achou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto